A luna não vai mais voltar ao valor antigo, talvez seja duro para você ouvir isso, principalmente se você estiver investido no projeto, você entrou lá quando ele valia 120, 130 dólares e agora ele não está valendo mais nada, é triste ouvir isso, é triste pensar que não vai mais dar para ganhar dinheiro quem entrou naqueles preços antigos lá, e aí eu vou dar os dois motivos para vocês aqui hoje, um motivo mais fundamentado e outro motivo baseado em gráfico mesmo, em cálculos. Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal e ative o sino, dessa forma você sempre recebe o nosso conteúdo em primeira mão e a gente também aqui segue crescendo o nosso canal e produzindo cada vez mais conteúdo para vocês, vamos nessa. O primeiro motivo da luna não chegar mais aos valores antigos é relacionado ao capital de mercado com o supply da moeda, vamos para a tela aqui para eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhadinha aqui, estou aqui no CoinMarketCap da luna, deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver melhor. Olha, estou aqui no CoinMarketCap da luna e repara que a luna não tem fornecimento máximo, ou seja, não tem limite de moedas a ser emitidas, elas são emitidas livremente, ou seja, é uma moeda inflacionária, igual o real, o dólar, igual muitas moedas fiduciárias, igual algumas criptomoedas como o Dogecoin, por exemplo. E aí qual o problema? Para tentar salvar o ST, eles emitiram muitas lunas, muitas lunas, trilhões de lunas. E isso fez com que o valor despencasse também, não só as pessoas venderem as moedas, mas também é a grande emissão de moedas. Repara aqui, vamos pegar um tempo maior aqui, repara que ela caiu lá no último mês de 100 dólares para um milésimo de centavo. O capital caiu, hoje ela está aqui na classificação 211 e ela estava ali na classificação mais ou menos na sexta. Só que não justificaria tanta queda. Só que tem um porém que você precisa saber, que é esse aqui, fornecimento total. Atualmente a gente tem aqui, milhão, bilhão, trilhão, 6.9 trilhões de luna. Isso significa que se a luna chegasse em um dólar, ela teria um capital maior do que as maiores empresas americanas, só para você ter uma noção. A Apple não vale 6.9 trilhões de dólares e é a maior empresa americana. Só a nível de curiosidade, repara que a Apple atingiu 3 trilhões de mercados. Foi a primeira empresa a atingir 3 trilhões de mercado na história. Então se você juntar aí provavelmente a Apple, as três maiores empresas americanas, elas não chegam em 6.9 trilhões de mercado, que seria o que a luna valeria se ela chegasse a um dólar. Ou seja, nunca mais ela vai chegar a um dólar. Nunca mais, não existe nenhuma possibilidade, Michel. Existe uma única possibilidade de ter uma queima absurda de moedas. Mas como eles vão queimar essas moedas? Porque imagina, eu tenho moedas em hold. Vamos supor que eu tenha um milhão de lunas em hold. Eles não podem queimar as minhas moedas. Então o que eles poderiam fazer para diminuir isso aqui? Queima. Essa queima seria de taxa, seria de outros motivos, de outros meios. E esses meios dependem de uma alta circulação de moeda. E aí é o segundo motivo pelo qual eu acredito que a luna não vai voltar a valer os valores anteriores. Esse segundo motivo está baseado na confiança, nos fundamentos. Tudo que a luna pregava lá atrás, ela jogou por água abaixo no momento que aconteceu todo esse problema. E aí, pessoas não confiam mais na luna. Institucionais não confiam mais na luna. Ninguém hoje em sã consciência colocaria milhões dentro da luna. Isso faz com que ela não tenha mais um crescimento. Ela vai ser simplesmente uma moeda de especulação. Imagine só que daqui a três anos a luna tivesse se recuperado, estivesse aí no meio do caminho, já tivesse crescido bastante, e eles chegassem para um investidor qualquer. E esse investidor fosse lá buscar o que está acontecendo com a luna, o passado. Deixa eu conhecer essa empresa aqui que está me pedindo 5 milhões de dólares de investimento. Aí, quando eles entrassem no histórico, quando pesquisassem notícias e tal, eles iam encontrar tudo isso que aconteceu. E ele ia pensar assim, caraca, a ação dela, ou melhor, a cripta dessa moeda valia 140 dólares e passou a valer zero. Ou seja, eu posso colocar 5 milhões aqui e no dia seguinte não ter nada. E isso aconteceu em 72 horas. Cara, eu não vou colocar o meu dinheiro aqui. E aí, quando esse mesmo investidor olha para os lados, ele encontra inúmeros bons projetos de blockchain, inúmeros bons projetos de tokenização, de criptomoeda, de adoção, e de experiência do cliente, que é uma coisa que está latente no mercado cripto. E aí ele olha e certamente ele não vai escolher a luna. Hoje não há quem escolha a luna, ao não ser o único ponto. Especulação. Esses valores que ela está variando, um dia ela cai muito, olha aqui no gráfico, um dia ela sobe bastante, outro dia ela cai, um dia ela sobe, outro dia ela cai. Isso aqui é especulação. São pessoas tentando pegar alguma subida, tentando fazer com que, achando com que se pegar aqui, vai poder ganhar uma grande valorização quando ela chegar lá em cima novamente. Isso a gente sabe que não vai acontecer matematicamente hoje. Isso é impossível de acontecer. Então, se você decidir investir na luna, saiba que você não está fazendo um investimento. Você está fazendo uma aposta, uma fezinha. Da mesma forma que você vai lá e compra um bilhete da Mega Sena por 3 reais, e você pode ganhar 5 milhões, você pode comprar um bilhete da luna aqui a, sei lá, 50 reais e ganhar alguns milhões. Mas essa chance é 1 em 50 milhões, da mesma forma da Mega Sena aí. Beleza? Se ficar alguma dúvida, sugestão, se você quer complementar esse assunto, comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Tamo junto, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.